Música A Progress Rail, empresa do grupo Caterpillar, inaugurou uma fábrica de motores de tração elétrica usados em locomotiva. A iniciativa consolida a operação de montagem de motores que antes funcionava em Diadema, interior de São Paulo. A nova unidade terá capacidade de produzir cerca de 3 mil unidades de motores por ano, absorvendo todo o mercado brasileiro e ainda exportar para a América do Sul. A cidade de Sete Lagoas, porque nós já tínhamos a operação de locomotivas, essa parte de motores, os nossos clientes estão mais perto de Sete Lagoas. A gente quer aumentar o foco no cliente, esse é o grande motivo de a gente estar aqui em Sete Lagoas. Embora não tenha como definir em números quantos serão gerados empregos na cidade, a partir da inauguração da nova fábrica, o diretor afirma que haverá absorção de mão de obra local. E estamos absorvendo o restante da mão de obra aqui na cidade, discutindo aqui com o Senai, com as escolas técnicas e absorvendo as pessoas aqui mesmo. Agora, quantos empregos vão gerar ainda, vai depender do que, como vai ser o andamento do mercado. A Caterpila está trazendo, transferindo a sua planta da cidade de Jadema para Sete Lagoas. Então, é a duplicação da Caterpila. Isso implica dizer que é mais uma empresa, mas é toda a planta da Caterpila do Brasil em Sete Lagoas. Então, nós vemos com muita alegria, de forma muito saudável. É a geração de emprego, é a geração de renda e, especialmente, é uma participação maior no bolo orçamentário do município de Sete Lagoas. O presidente da Câmara participou do lançamento da nova unidade e conheceu as instalações da fábrica. Cláudio Caramelo comemorou a possibilidade de novos empregos em Sete Lagoas. Eu conversei com o gerente na questão das vagas, ele fala que vai ter um site para as pessoas que quiseram concorrer às vagas. Então, muita alegria, nesse momento difícil do país e da nossa cidade, a gente vir aqui falar de geração de empregos. A Câmara tem o papel de ajudar a cidade, melhorar a qualidade de vida. E parceiros, empresas igual a essa, a gente está de portas abertas a receber no que for possível, não só eu, como todos os vereadores, ajudar.